Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, isso mesmo, hoje é dia de Mengão Pois é, nação, salve, salve, canal Flamundo chegando na área pra trazer pra vocês as principais informações Eu tô feliz, cara, eu sou flamenguista, eu tenho certeza que você também está feliz Fica aí porque eu vou trazer pra vocês tudo que está acontecendo com o Flamengo Vou falar sobre a provável escalação do Flamengo Vou falar também sobre quatro cortes aí, quatro desfalques que o técnico Tite vai ter Vou falar também de uma mudança geral que o técnico Tite fez no Flamengo Na verdade é novidades no Flamengo, no plural, novidades no Flamengo Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundo Se inscreva, deixa o like, compartilha, nos ajude, você que pode também se tornar membro Na descrição desse vídeo, o link está aí Faça isso porque eu, Wagner, estou chegando com Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó De informação do nosso Mengão E se é informação, bate 10 aqui do Mengão Bora bater, bora Flamengar, bora falar de Mengão Então, vamos que vamos então Vou começar falando da chegada do Flamengo ontem lá em São Paulo Cara, vou te falar com você uma coisa Aonde o Flamengo passa, a multidão acompanha o Mengão O Flamengo chegou debaixo de uma festa gigante Lá em frente o Wilton Murumbi O hotel que o Flamengo está ficando, que fica ali no Murumbi mesmo Pertinho do estádio do São Paulo Pertinho também do grupo Globo de televisão A galera, a torcida do Mengão estava lá esperando O Davi Luiz foi para a galera, o Gabigol também E desde o momento que o ônibus do Flamengo chegou Só se cantava-se um coro Fica Gabigol Fica Gabigol É cara, é muito top, é muito massa Vamos ficar de olho Se vai ficar ou se não vai ficar O Flamengo chega para esse jogo Com novidades no Flamengo No plural, como eu disse aqui Na introdução, o técnico Tite Tem quatro desfocos E tirando esses quatro desfocos O técnico Tite ainda vai mudar todo mundo Claro, pensando no jogo contra o Palmeiras Nesse jogo de hoje O provável que vai jogar É todos diferentes Dos que jogaram contra o Palmeiras Com exceção do Palmeiras Léo Pereira Eu vou te explicar por quê Antes, vou trazer uma excelente notícia aqui Porque o Flamengo soltou uma nota Falando De Everton Cebolinha Que ele sofreu uma contratura muscular Na coxa direita Porém, foi uma contratura pequena Uma lesão leve Que rapidinho ele vai ficar Ele só já não vai jogar Quarta-feira contra o Palmeiras Porque o gramado é sintético Mas a grande expectativa É que ele fique no banco Para que se por acaso precisar Ele vá para o sacrifício Por quê, gente? O gramado sintético É um gramado que agarra Um gramado mais pesado Ah, já que eu estou falando De gramado sintético Vou falar aqui, né, cara É por isso que o Centro Landim Falou, cara Enício, ele está certo Eu quero um estádio Onde o Flamengo Seja dono Por quê? Porque, mais uma vez Você lembra do jogo Flamengo e Palmeiras No primeiro turno Que ficou 0x0 Se não me engano Foi 0x0, né? 0x0? Alguém me ajuda Foi 0x0 ou 1x1? Mas, enfim Mas já foi 0x0, né? Não, acho que foi 0x0 ou 1x1 Enfim Queira dúvida agora Mas, estava lá Aqui bancada Lá atrás Lá, porque ia ter show A mesma coisa vai acontecer Agora, quarta-feira Vai ter show Então, atrás De um dos gols Onde fica a torcida organizada Do Palmeiras Vai estar fechada A expectativa aí Que tenha menos 10 mil torcedores Para acompanhar Este Palmeiras E Flamengo Por quê? Porque quem manda, mano É a WTO A WTO vai colocar show O Palmeiras tem que Obedecer Por isso que o Landim falou Eu quero construir o estádio Do Flamengo Não tem essa de show Não tem Ninguém vai atrapalhar O gramado Do Mingão Então, esse Flamengo aí Com novidades O técnico Tite Como eu disse Importante notícia Não foi lesão do Cebolinha Não viajou Outro que nem sequer viajou Foi também É... Nicolás Della Cruz Que sentiu dores nos joelhos Ficou no Rio de Janeiro Só no gelo No conforto do seu lar Além deles Luiz Araújo Suspenso E Pedro Também Suspenso Essas são aí As quatro baixas Do Flamengo Pedro Suspenso Luiz Araújo Tomou aquele cartão amarelo Meu Deus Que vergonha foi aquilo O hábito Deu o cartão amarelo Para o Luiz Araújo Achando que ele Falou Você está fazendo o Cebra Para ser substituído Ele falou Não, eu não vou ser substituído O juiz já tinha nada Depois ele falou Que foi por reclamação Essas coisas só acontecem Contra o Flamengo Nação Mas De qualquer forma Aqui ó É um timaço É um timaço Olha só para você ver O time do Flamengo Que vai enfrentar o São Paulo Agostinho Rossi No gol Wesley na lateral direita Matias Vinha Na lateral esquerda Gostou né Eu também gostei Davi Luiz E Léo Pereira Na zaga O único Que vai jogar Que jogou contra o Palmeiras Léo Ortiz E Alan No meu campo Eu já Dava folga Até para o Léo Pereira Deixaria o Léo Ortiz Na zaga E colocaria o Igor Jesus Lugar do lado do Alan Mas O Tite não entende Dessa forma Na frente Dos dois volantes Matheus Gonçalves Vai receber a oportunidade De ouro Para jogar na dele Na Meiuca Onde ele gosta de jogar Onde ele se sente melhor Vou torcer muito Que ele destrua Nesse jogo Que ele seja o melhor Nesse jogo Justamente para acabar Com esse negócio aí De ele ir para Bagrantino Porque é um jogador Que pode se ajudar Muito o Flamengo E nas duas extremas Do lado direito Gabigol aberto Lado esquerdo Bruno Henrique centralizado Carlinhos Estão trazendo para você O provável Megão Novamente Rossi no gol Wesley Davi Luiz Léo Pereira Matias Vinha Léo Ortiz Alan Matheus Gonçalves Gabigol Bruno Henrique E Carlinhos E Carlinhos É um timaço É um timaço Eu vou torcer Para o Matheus Gonçalves Destruir o jogo Vou torcer Para ser 3x0 Para o Flamengo Com um gol do Gabigol Com passe do Bruno Henrique Um gol do Bruno Henrique Com passe do Gabigol Um gol do Carlinhos Com passe do Matheus Gonçalves E Matheus Gonçalves Participando dos dois gols Ou seja Show do Matheus Gonçalves Vou torcer Muito Mas muito mesmo Que isso Aconteça Porque esse menino É bom de bola Tem muito talento Eu não estou gostando Desse negócio Praticamente De graça Para os 6 milhões Para o Bragantino O Bragantino Vai fazer uma fortuna Nesse menino Na casa dos 30 milhões Lá na casa dos 30 milhões Então o Flamengo Abre o olho O Bragantino Não dá ponto sem nó não Ele nunca vai Num jogador Seu jogador Não pode Dar lucros não É uma empresa Que só visa lucros Então Ele está falando Eu quero o cara Eu quero o cara Está mostrando que o cara É bom Então o Flamengo Por favor Não cai nessa não Por favor Flamengo Por favor Beleza Nação Deixa aí o seu placar Quanto vai ser o seu placar Flamengo E para mim Vai ser 2x0 Flamengo Vai ser 2x0 Flamengo Eu acertei Contra o Palmeiras Falei que seria 2x0 E hoje também Vai ser 2x0 Comente aí o seu placar Beleza Beijo Fica com Deus Até mais tarde Ah Vou fazer live Megão é show Mas Deus Deus é mais Tamo junto na ação